Quando Cheguei Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Diz a folha o que diz O meu nariz arrebitado E não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá O canto do cisco, o canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança A menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você Nascer Nascer o que há Quando Cheguei Tudo, tudo Tudo estudo afirado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Vindo solinhos Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Diz a folha o que diz O meu nariz arrebitado E não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você Nascer Nascer o que há Quando cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro solinhos Linhos Tinho, tinho, tinho 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 Legenda Adriana Zanotto